Não é a primeira vez que ela some, né? Mas agora é diferente. Quero saber se você tem notícia da minha mãe. Você é a Sandra? Aham. Tô sem dinheiro. Sabe ligar não? Quer arrombar a porta da casa dos outros? O que você tá fazendo aqui? Pra sentar aí. Você gosta de filmar os outros, né? Que merda é essa, Jorge? Tchau.